Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com God of War, a versão de 2018, agora jogando no Playstation 5 a 4K pra vocês 60 frames por segundo, limpando o mapa, não deixando nada passar pra matar a saudade e ao mesmo tempo já entrar em aquecimento Pra God of War Ragnarok, que segundo o que dizem, chega agora no próximo ano, 2022 Não dá pra botar muita fé, mas enfim, estamos aqui jogando de novo enquanto ele não chega Muito obrigado a cada um de vocês que tem acompanhado, tem revisitado o game Junto do Lil aqui no canal nessa série que nós estamos fazendo, despretenciosa, postando de tempo em tempo Mano, tá muito gostoso, a vocês que tem acompanhado, muito obrigado No vídeo anterior nós enfrentamos essa lenda aqui, cara, olha aí, ó Foi muito bacana, se você não viu, dá uma olhada, abaixo, né, no comentário fixado você tem ali o link Pra conhecer tudo que nós estamos falando aqui sobre God of War Ragnarok na playlist Como também a série que nós estamos gravando agora, regravando, né, de God of War 2018 Pessoal, já peço pra vocês deixarem aquele like matador Auxilia muito o meu trabalho, faz o vídeo chegar lá em cima E, pô, se você ainda não é inscrito, por quê, meu? Temos muita coisa de God of War aqui E se você curte a franquia, tenho certeza que aqui é um espacinho que você vai gostar também Então se inscreva e ative o sininho pra não perder nada, beleza? Bora lá, continuar nossa aventura exatamente do ponto onde paramos Parece que a gente estava caçando cervos há pouco tempo Agora enfrentamos elfos escuros, trolls, ogros e um dragão Sinto que a gente pode vencer tudo Vencemos porque somos determinados, disciplinados, não porque nos achamos superiores Claro, eu sei, é só que é tão bom ser forte, você entende? Sim, eu entendo Se entende, né, meu? Se entende Se eu não me engano, esse cara aqui não dá pra enfrentar com o machado, né? Tá, beleza, opa Atrás, toma cuidado Foi Não dá nem pro cheiro Cara, vamos olhar tudo Pesadelo parasita Pesadelos já são irritantes pra caramba Mas esse tipo ainda consegue possuir outras criaturas e deixá-las mais fortes Será que a criatura possuída ainda tem algum controle ou só tá presa em um terrível pesadelo desperto? Não parece muito agradável Com certeza, garoto Não parece É, vamos dar uma olhada aqui, ver se a gente tem alguma coisa pra melhorar também Cara, a gente até tem coisas pra melhorar Por enquanto, deixa lá Presa Será que tem outro cristal por aqui pra usar nas raízes? Quero garoto Manda bala É É a flecha dele Essa daqui Aqui Não? Ah é, era aqui, mano Vai lá, garoto Vai lá, garoto Opa, tem mais Não vi, mano Tá, beleza Só pra relembrar os controles, tá, pessoal Tá Ok Beleza Vamos dar uma olhada em tudo Pegar tudo Não deixar nada pra trás Ah Tem mais Que bom Deixa eu só Deixa eu só arrumar um lance aqui, pessoal Peraí Peraí Que eu acho que o mixer Beleza Eu acho que agora tá altinho Do jeito que tem que ser Beleza, mano Acho que agora tá Tá ok Só arrumando aqui Senão vocês acabam ouvindo Tudo bem baixinho, né Então vamos lá Conforme o gameplay Eu vou ajustando o som Tá bom, vambora Tá bom, vambora Pega de volta Pega de volta É Peraí Isso aqui eu acho que ele não arrebenta, né Não Não Tchau, tchau. 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 Acho que não. Agora ficou presa do outro lado. Não, acho que isso aqui não funciona, não é? Tchau, tchau, tchau. O que achou? Melhorou. 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 Então, aqui. Aqui, garoto. Sim. Hum, bom saber. Tá. Aqui sucumbiu Nerfus, dos Vanir, assassinado por Magni e Modi, filhos de Thor. Os Iótonas são testemunhas. Os Iótonas são testemunhas da crueldade dessa longa guerra. Prevê-se que nem Aesir, nem Vanir triunfarão. Mas o que restará de Mirgar até que isso acabe? Enfim. Os gigantes queriam paz, por isso gostavam tanto de Tyr. Nós já falamos sobre Tyr, o deus da guerra, que não gosta de guerra, né? E aqui tá citando ele mais uma vez, beleza? Vamos continuar. Sempre olhando pra tudo quanto é lado, que se tiver um zoinho de Odin lá, a gente tem que saber. Ficou mais frio. O topo deve estar perto. Ficou mais frio. Ficou mais frio. Isso nunca perde a graça. Não tem mais nada aqui, beleza. Dá uma olhada aqui meio que por cima, né? Não sei. Vocês tenham paciência, galera. É a run que eu nunca dei nesse jogo, tá ligado? Tá, a gente quebrou o primeiro selo. Atreus, siga-me. Já vou. Cara, a gente precisa achar mais dois pra arrebentar. Ali, mais um. Cara, se dois estão aqui, o terceiro também não tá longe. Olhar em tudo. Prestar bem atenção, cara. Vai, Calil. Nada em nenhum lugar. Vai tendo paciência aí, pessoal. Aguenta aí. Pelo jeito, não é por aqui. Deve estar lá pra cima mesmo. Agora onde? Olha com cuidado. Caramba, velho. Não tem. Será que eu tô muito louco e não tô vendo? A menos que esteja lá pra frente, né, meu? Vamos dar uma caminhada. Depois a gente volta. Ó, aqui não tem nada, 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 nada. Vamos ver. Falta pouco, mamãe. Não, galera. Não faz sentido ser tão longe, mano. Não mesmo. Tá lá embaixo. Agora eu encafifei. E essa run, a gente tá fazendo pra pegar colecionável, cara. E eu não posso perder isso. Eu sei que mais tarde eu posso voltar aqui e tal, mas, pô, já tamo aqui, hein? Será que tá lá em cima, meu? E eu não olhei direito? Aqui, aparentemente, não tem nada, mano. Aparentemente, né? Tinha um aqui em cima, ó. Que a gente arrebentou ele. Caramba, velho. Impossível não tá aqui. Tem que tá. Só que aonde? Tô tentando olhar com cuidado. Mas é tudo azul, tá ligado? É focinho de não encontrar, meu. Achei que isso poderia me dar uma visão de alguma outra coisa, saca? Caramba, velho. Não sei. Não sei. Nossa, eu vou ficar triste, cara. Não, não. Caramba, Calil. O Atreus, você não viu, não? Negação, cara. Só falta um pra chegar aqui e abrir, cara. Galera, caso vocês encontrem, vocês saibam onde está, comentem aí no vídeo, beleza? Que daí depois eu volto aqui, nesse mesmo lugar. Nada atrás. Ali, safado! Oh, caramba! Oh, caramba! Aí, mano! Aí, mano! Cagamba! Boa, mano! Boa! Boa! Boa, mano! Olha aí, ó! Isso aí não pode perder, cara! Não pode perder esse tipo de coisa, não! Pera aí... Pera aí... Cara, isso é importante. Vambora! Agora eu estou em paz, pessoal. Sabia que estava aqui, mano. Não tem como não estar, saca? Vambora! Agora eu estou em paz, pessoal. Se o... É. É. Olha! O Kumi! Falta tão pouco agora. Sua o Java. A alça quebrou quando enfrentamos o dragão. Não faz mal. Eu carrego. Pare. Uma aljava quebrada vai te atrasar Aguentamos a dor Não equipamentos com defeito Isso vai servir Melhorou? Cara, essa parte é tão importante Sim Vá Fique firme Ande com cuidado Galera, como tá lindo esse jogo Meu Deus do céu Ah, o céu que não... Toma 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 Pronto E tem mais, deixa vir Ai, que delícia Tá, beleza Ok Tá tudo certo Você agiu bem, garoto Vamos ficar de olho em tudo Se tiver os pru-pru do Odin A gente pega eles Mano, acho que aqui fora não vai ter nada assim Significativo, sabe Você também tá ouvindo essas vozes, né Sim, silêncio Parece aquele homem que foi a nossa casa Você disse que matou ele Veja o que trouxe companhia dessa vez Quer ser importante pros filhos do Thor Me agraciarem com sua presença Me digam Vocês dois continuam desesperados Pra impressionar o papai? O homem tatuado Os rastros mostram que está viajando com uma criança Aonde eles iriam depois? Como é que eu vou saber? Você não é o homem mais inteligente, viu? Também sou mais inteligente que os mortos Uma mão lava a outra Me diz onde eles estão E eu falo com Odin Seu pai não vai me libertar, Baldur Nem vai deixar que me mate Você não tem nada a me oferecer Então pega as suas perguntas Suas ameaças E esses dois inúteis E se manda A mim era foda Se alguém estiver olhando A gente vem pegar o seu outro olho Não se esqueça Mas a gente está mesmo, né? Se leve, oh meu Nossa Baldur Ele é um Aesir Filho de Odin Irmão de Thor Ele veio a nossa casa Enfrentou o papai e morreu Ou... É o que a gente pensava Supostamente ele não sente dor Agora está atrás de nós Como os seus sobrinhos Mas não sabemos o motivo Ah, e por falar neles Um homem tatuado E uma criança Garoto, veja se estamos sozinhos mesmo Mas a gente os viu saindo Faça o que eu disse Ele não sabe o que você é Quero que continue assim Ah Quem é você? Eu? Sou o maior embaixador dos deuses Gigantes e todas as criaturas Dos nove reinos Conheço cada canto dessas terras Cada idioma Cada guerra A cada trato já feito Me chamam de Mimir O homem mais inteligente e vivo E sei a resposta Para cada pergunta O que o filho de Odin Quer conosco? Bom, minha sabedoria Tem algumas lacunas Mas Odin me prendeu aqui A 109 invernos Eu sou esperto Posso descobrir Prometo Mas Com o tempo Não tinha ninguém Como eu falei A mãe dele morreu Ela queria que Ela queria suas cinzas Espalhadas no pico mais alto De todos os reinos Ah Então esse é o lugar Errado, amiguinho O pico mais alto Dos reinos Não fique em Midgard Fique em Jotunheim Reino dos gigantes Não Ela não quis dizer isso Dê uma olhada É a última ponte conhecida Para Jotunheim Em todos os reinos Vê aquela montanha? Como os dedos De um gigante Tocando o céu É o pico mais alto Dos reinos Não aqui Não dá para usar a ponte Temos uma Bifrost Quando os gigantes Destruíram todas As outras pontes Bloquearam essa Com uma runa secreta Se ainda existe Só um gigante Pode saber E todos eles Deixaram Midgard Há muito tempo Sim Mas hoje Os ventos do destino Sopraram um vórtice De coincidência Na verdade Só tem uma pessoa viva Que pode ajudá-los A chegar lá E para sua sorte A minha agenda Está livre Vamos para Jotunheim, né? É a melhor E única opção Por um ângulo tático É o único lugar Onde um homem imortal Não perseguiria vocês Como chegamos lá? Isso! Primeiro corta em minha cabeça Como é? O quem garantiu Que nenhuma arma Nem mesmo Martelo de Thor Libertasse o meu corpo daqui Felizmente Não precisam do meu corpo A questão é achar alguém Para reanimar minha cabeça Usando magia antiga Magia antiga? Tem uma bruxa no bosque Que entende disso Ela vai ajudar? Talvez sim Vamos tentar Se ela falhar Você morre Ele me tortura Sabia? Todo dia, cara O próprio Din cuidadice Acreditem A criatividade dele Não tem fim Todo Santo Dia Isso Isso não é vida Pois bem Não posso assistir Cara Se não puder me reviver Saiba de uma coisa O garoto Quanto mais demorar Para falar a verdade Pior vai ser Ele vai se ressentir E você pode perdê-lo Para sempre Tem muito sobre mim Que ele não deve saber Bom Você dá mais valor Ao sigilo Do que ao seu filho Eu vou cortar a sua cabeça Agora Tudo bem Cara Como eu quero ver Esse maluco com o corpo No próximo jogo Velho Jotunheim Vamos para Jotunheim Vamos encontrar O reino perdido Dos gigantes Isso Isso é tão Inconveniente É Isso É bem o que eu ia dizer Ok Ver se não tem mais nada Aqui Aparentemente Não Mas é bom Conferir Nada Ok Tá Opa Não Vamos embora Você se lembra Do caminho Para a casa da bruxa Sim A floresta Com as folhas vermelhas Ao sul do lago Eu sei onde ir Tomara que ela Tenha voltado De Aufheim E possa reviver O Mimir Ele parecia legal Sim cara Ele é legal Espera aí Nada 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 Ok Ok Tá Então Vamos voltar Para cá Né Mano É muito louco Isso Cara Olha esse lugar Deve ser um galho Da árvore do mundo Garoto Nada de desvios Tá bom Tá Eu sei Não acredito Que o Baldur Apareceu lá em casa O deus Aesir Baldur E você lutou com ele E venceu Sim Um dos filhos de Odin Irmão do Thor E agora ele tá atrás da gente Com os sobrinhos dele Por que isso tá acontecendo? Se revivemos a cabeça Você pode perguntar Tá bom Sabe É meio bobo Mas eu esperava Que a gente visse um gigante Em algum lugar da montanha Acho que eles saíram mesmo De Midgard Tirando a serpente Deve ser o último Da espécie Você também é o último Da sua espécie? Por isso você não fala De Minha espécie? Tipo Sua família? Antes de mim E da mamãe De onde você veio? Uma mãe? Um pai? Não é hora pra isso Certamente ele não vai falar Será que no segundo jogo Ele fala Sobre a família dele Antes de Atreus E Fe Seria bem interessante Ótimo Eu não ofereci mesmo Vi seu irmão de novo Meus parabéns E aposto que vocês Deixaram ele Ferrar o meu machado De novo Vamos ver o estrago O imbecil não ia entender De peso e equilíbrio Mesmo se estivessem Enfiados na cara dele Ele tá se alimentando? Deve estar Ótimo Melhorou O que mais vocês querem? Às vezes o Sintra mergulha tanto no trabalho Que nem se lembra de comer e beber E quando lembra Cozinhar o rango É que ele não vai Acho que eu herdei Todo o estômago da família Além do cérebro Tá com saudade Que? Daquele jumento? Até parece É só que Ei, dá licença Tô tentando me concentrar Já dei uma pausa Da minha pausa Beleza Beleza Cara, tem uns Bangs novo Mano Mas eu não tô querendo usar agora Viu galera Na moral Procurar Melhorar Opa Isso é importante Deixa eu ver Deixa eu ver Cara Por enquanto vai ficar Vambora Agora se cuidem Garoto Qual é o caminho de volta para a bruxa? Primeiro a gente precisa de um bar Você se lembra do caminho para a casa da bruxa? Por ali Atrás da grande safa do Thor Cara Olha essa Jormungandr Cara Mano do céu Que bagulho louco Eu queria ter feito uma viagem assim com a mamãe Ela lutava Não é? Sim Lutava Lindamente Olha isso galera Negócio medonho Mano Cê tá maluco Será que a serpente do mundo sabe que parte do seu corpo tá aqui? Então Tinha alguma história pra passar o tempo? Nossa Eu vacilei mano É do outro lado Não sei A mamãe sempre tinha alguma Você não ouviu nenhuma história na infância? Conheci um homem há muito tempo Suas histórias eram breves E objetivas Parece Legal Você se lembra de alguma? Uma delas falava sobre uma lebre e uma tartaruga Como na casa da bruxa? Não muito O que acontece? Elas apostam uma corrida A lebre é tola e tem confiança demais na vitória E a tartaruga é firme e disciplinada A tartaruga vence Você não costuma contar histórias, né? Ai caramba, mano Ok, ok Boa Tá, e já vamos começar Explorando tudo Tá, tá Nada Nada por aqui Nada Vamo lá Vamo lá Eu sei que ela é muito poderosa Mas você acha mesmo que a bruxa pode reviver uma cabeça? Ela parece competente no que faz E não temos nada a perder Se ela não conseguir Podemos ficar com a cabeça? Não Mas você pode dar de comida aos peixes Combinado Opa Cadê a bruxa? Olha lá Olha lá Olha lá Vaza Aê 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 Razoável Mano O moleque foi bem pra caramba Aposto que é por aqui Ei Isso não serve só pra decifrar as runas de Muspelheim Também tem uma runa de viagem Vamos visitar o reino do Congo? Com certeza, moleque Cara, o legal, mano É que aqui mostra tudo, velho O que falta pegar, ó Falta quatro Cinco de nove, ó Quatro artefatos Portais místicos Mais dois As lojas a gente já encontrou Só tinha uma Baús lendários Mano, isso é muito legal como guia Eu sei que não é pra gente subir aqui agora, galera Mas só pra lembrar o que tinha aqui mesmo Não, a gente nem pode subir Pode? Vá embora, Ezir Acho que os deuses não são bem-vindos Se você soubesse, moleque Olha ele ali Tomara que se lembre da gente Tá Daqui a pouco a gente vem Não quero saber disso agora Não quero saber disso agora, saca? Quero fuçar o máximo que a gente puder O que estiver disponível por agora Ah, mas se pá não tem nada, mano Peraí, vamos lá Tem sim Ó Claro que tem Muda nada, mano Não, 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 não Não, não, não E eu mando você aonde? Lá? É. Mapa do tesouro. Hum. Tem tesouro perto da tartaruga. Legal. Tá. Aqui a gente não pode interagir ainda. Tchua. Falcon. Cuidado com o veneno. Ainda não. Tchua. Tchua. Até que é bom ter uma luta fácil às vezes. Tá, mas eu lembro que a gente teria que subir aqui, só que aqui está zoado. Não é agora que a gente vai conseguir. Tá, é longe demais para pular. Vai ser divertido. Vamos, garoto. Quase lá! Não dá pra pular com aquelas tábuas de madeira na frente. É isso mesmo. Outro daqueles vasos de areia. O que é que ela faz? Quase lá. Quase lá. Quase lá. O que ela faz? Corvos. Mano, a gente tá com os falcões, né? Eu acho que eles são mais da hora, mano. Por enquanto, eu vou manter. Deve ter trocentas coisas aqui, eu não me lembro, mano. Mas vamos, depois a gente volta. Quando eu tiver aquela habilidade de real saca, aí a gente volta. Uma coisa que dá pra procurar, acredito eu, né? São os selos pra abrir isso aqui, meu. Ó, um ali. Com certeza tem mais um. Mas como aqui tá escuro, eu acho que fica até mais fácil de a gente descobrir, saca? Aquela hora tava tudo zoado, porque era tudo azul e tal. Mas aqui, eu acho que vai ficar mais fácil. Acho. Pra onde a gente tava. Cara, é um saco encontrar isso, né? Dá pra pegar ali, seja o que for. Nada. Tá, a gente não consegue. Mas depois vamos conseguir. Depois que eu passar por... Muspelheim, talvez. Nada no chão, nada no céu. Nada no céu. É, galera, é mais um daqueles momentos. Mais um daqueles momentos que vocês estão ligados, né? Que o Liu não sabe onde tá os bans. Ali! Boa! Boa! Agora eu vou em paz, pessoal. É gostoso, cara. É gostoso jogar assim. Agora a gente vai. Vou olhar na frente. Mano, na moral, o que deve ter de corvo de Odin nesse lugar? Só que é difícil de achar, porque... Olha as cores, olha as cores, né? Que tem aqui, meu. Garoto. Legal. Louvada seja Frigg, generosa Frigg. Parece que ninguém que contava com o Zayzer continua vivo. Excelente comentário. Vamos lá. Tudo bem, Charlie? A sua amiga bruxa tá aí? Que nome é esse? Foi ele que me contou. Pelo menos foi assim que suou na minha cabeça. Charlie. Ok, Charlie. E se eu não estiver enganado, a gente tem um tesouro perto do Charlie, não é não? Cadê, mano? Não tinha um tesouro? Olha lá, ó. Onde as folhas são vermelhas, onde o sol madruga, enterrei meu tesouro, onde sonha a tartaruga. Ai, que da hora, mano. Tá, mas não fala onde, né, mano? Ô caramba. Tá, mas não tem um tesouro, não tem um tesouro. Ótimo, continue assim. Nem precisava. Tá bom. Achamos o tesouro. Achamos o tesouro. Aí, ó. Pedra do Oblívio. Uma pedra sedenta por energia que absorve pelo contato. Cobiçada e colecionada por anões. Usada para aprimorar pomos com dano que absorve vida. É, conseguimos. Tá, mano. A gente conseguiu o bang. Só que aguenta aí, galera. A gente vai dar uma explorada aqui. Não, a gente veio daqui, né? Consegue ler isso? Sim, senhor. Vixe, o que que é isso, mano? Cara, esse lugar é maravilhoso. Mano, eu não aceito não ter um pru-pru de Odin por aqui, mano. Tem que ter. Olha esse lugar, mano. Que bagulho louco, mano. Morte ao rei dos corvos. Senhor dos enforcados. É, freia. Cabreiraça, mano. Cabreiraça. Com Odin. Mais um vaso de areia. O que diz? Falcões, gaviões e pelicanos. Sobrevoam os oceanos. Hã? Por aqui nada, nada. Aquelas runas na pedra. Peraí, vamos ver essa outra. Não, ele só consegue ler uma. Só um minutinho, pessoal. Não lembro dessa charada. Mas eu vou precisar ter passado por hell pra poder ativar alguma coisa aqui. Cara, é legal você ficar um tempo sem... Sem jogar o game, né? É legal porque a gente joga de novo como se fosse uma experiência do zero, mano. Nossa, eu lembro tão pouca coisa. A resposta deve estar em algum lugar por aqui. Claro. Não, 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 não. Foi. Que massacre. Isso resolve a situação. Opa. Mano, eu tô ouvindo o barulho. Olha lá. Olha lá. Aí, seu pru-pru safado. Aí. 14. Só falta 51. 14, dei 51, né? É, isso aqui eu vou precisar do... Não vai ser agora. É, nada disso vai ser agora. Eu nem vou ficar vindo atrás disso. Porque é praticamente certeza que não é aqui, não é agora, né? Que a gente vai mexer. Atreus, siga-me aqui, garoto. Aqui, garoto. Ah, o resto das runas estava escondido na colina. É Vinder, vento. Vamos voltar para lá. Será que vai dar? Desenho. Sim, senhor. Sim, senhor. Olha. Olha. Olha o que aconteceu. Legal. Invocação Rúnica. Vamos ver qual que é. Ah. Olha que louco. Só que no novo jogo, já está no nível mais alto, né, mano? O Atreus já pula em cima e o bagulho fica mais louco ainda. Mano, a gente está usando esse aqui e dá para aprimorar, velho. Mas eu não vou gastar com isso agora, não. Mas beleza. Conseguimos pelo menos isso aqui. Legal. Vambora. Opa. Pai, ela está aqui. Como é bom te ver de novo. Sabia que estava viva. Olá. Você pode reviver uma cabeça? Eu acho que eu não entendi. Ei, onde conseguiu isso? As flechas. Passe para mim. Agora. Foram um presente. Obedeça, garoto. Essas flechas são perigosas. Malignas. Se achar mais, precisa destruir. Entendeu? Você entendeu? Diga! Eu não entendi. Se achar alguma, vou destruir. É só isso. Perdão. Por favor, pode ficar com minhas flechas. Eu não preciso mais delas. Bom, o que tem a cabeça? Você faz ideia de quem é esse? Você o matou? Ele me pediu. Disse que você pode revivê-lo. Eu? Tem certeza de que ouviu direito? Por favor. Coloque-o na mesa. Hamela. Faz muito tempo que não pratico magia antiga. Segure. Vou dar uma olhada. Bom, felizmente, não apodreceu muito e o cérebro ficou intacto. O corte foi bom. Cortar a cabeça logo dele? É melhor saber o que faz. Segure a cabeça embaixo da água e não solte. É o bastante. É o bastante. Deu certo. Deixe-me ver. Mimir? Está ouvindo? Sim. Ótimo. Ah! Oi, Freya. Há quanto tempo. Parece bem. Eu só fiz isso por eles. Na minha opinião, seria melhor se ficasse morto. Eu me curvaria se pudesse, majestade. Perdão. Se eu soubesse que a tal bruxa era a própria Freya, jamais teria sugerido isso. Freya? A deusa Freya? Você não sabia? Desculpe. Quando souberem que Mimir está livre, Odin vai ficar furioso. Você é uma deusa. Sim, já fui líder dos Vanir. Não mais. Não achou importante me contar? Você tem certeza que vai me dar sermão por isso? Vamos embora. Mas... Agora. De nada. Por que fez isso? Ela não é confiável. Só porque é uma deusa? Você não aprendeu nada, garoto. Mas ela ajudou tanto a gente. Ela mentiu. Tem gente que gosta de privacidade. É melhor não julgar, meu chapa. Quando eu precisar dos seus conselhos, cabeça, vou pedir. Tudo bem. Me leve até o templo de Tir, no Lago dos Nove. E eu levo vocês até Jutonheim. Conhecemos o templo. O que tem lá? Só o último gigante vivo de Midgard. Quem mais saberia o caminho? A serpente do mundo? Ei, você consegue falar com ela? Sim. Fala uma língua obscura, mais antiga até, do que essas montanhas. Não sobrou ninguém em Midgard que fale. Tirando eu, é claro. É sério? É verdade. Pode não parecer muito. Mas Jormungandr adora bater um papo. Cara, que da hora, velho. Galera, deixa eu pedir perdão pra vocês, que desde o nosso primeiro vídeo, né? Da série, eu não tenho colocado legendas, tá, pessoal? Me desculpem. Eu sempre coloco nas séries a legenda. Só que esses vídeos, vocês já têm reparado que eu tenho usado como vídeo de fundo, né? Pra conteúdos diversos sobre God of War aqui no canal. Então, por isso apenas que eu não tô colocando a legenda, que eu sou chato. Eu acho que perde a graça, porque os bagulhos aparecerem embaixo, tá ligado? Eu gosto de tudo, o máximo sem HUD possível. Mas na nossa série do NG+, do Eu Quero um God of War, com certeza nós vamos colocar a legenda, tá? Fale de Baldur. Ele diz que nada o atinge. É, Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. Eu sou um deus e gabarro. Todos têm fraquezas. No caso dele, não. Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. Acabou de dizer isso, Mimmy. Sério? Qual é o origem do que eu tenho? Se não me engano, envolvia... Um feitiço? Mimmy? Deve ter partes do meu cérebro ainda voltando. Só preciso de um tempo pra acordar. Não, cara. Ele não tá normal. Mimmy, estamos no lago. Perfeito. Atraquem perto da ponte. Cabeça, como vamos falar com a serpente? Tem uma trompa em uma plataforma no meio da ponte. Me leve até lá. Até que, enfim, a trompa... Vamos lá. Agora coloque a minha boca na trompa. Cara, que bagulho lindo. Por que ele fez isso? Odin fez a estátua em homenagem a Thor. Já que a serpente do mundo detesta aquele cara. Deve ter se cansado de olhar. Mas... não dói? Bom, ele e o Thor passaram por umas coisas desagradáveis. Ou vão passar. Acho que dar de cara com isso é pior do que engolir um monte de pedra maciça. Quer que eu pergunte? Não. Só quero saber de Jotunheim. Tá bom. Me desejem sorte. Ainda leva o jeito. Ele lembra de mim. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Não, não. O que você quer dizer? Ah, não. Não, não. É assim. Ele entende a sua dor. Vai ajudar. Curioso. O quê? Não precisa se preocupar. O que é isso? Ele vai levar a gente na direção certa. Agora, escutem, precisamos de duas coisas para ir à terra dos gigantes. Aprender a runa que libera a viagem para Yotohai. Depois, escupir a runa no portal especial. Não fico onde vimos você pela primeira vez? Isso, mas os gigantes com sua grande sabedoria garantiram que um cinzel comum não bastasse. Só a ponta de um cinzel mágico abre o portal. Por sorte, sei onde encontrar e não é longe. Ele pareceu meio irritado por um momento. Ah, aqui. Ele entendeu que vocês eram amigos do antigo. Perdão, eu nunca tinha falado a língua antiga sobre. Cara, que bagulho bonito, mano. Olha, a água baixou ainda mais. Dá para ver mais torres e estátuas do reino. Tem até lugares novos para explorar na praia. Onde está esse cinzel? Encontre um barco e podemos ir. Cara, eu não me canso de ver esse bicho, velho. Mal posso esperar para ver a participação dele no Ragnarok. Incrível, mano. A serpente do mundo se estende por todas as águas de Midgar. É o único ser grande o suficiente para derrotar Thor? Ainda não acredito que conhecemos a serpente. Agora que ouviu Mimir falar com o Yormungandr em sua língua antiga, fico pensando se eu consigo aprender também. Tá, galera. Então, vamos lá. Quando a gente chegar ao barco, dá para procurar o cinzel especial logo ou explorar mais um pouco. O que você quiser está bom para mim. Ah, mas vamos dar uma exploradinha, né? Custa nada. E eu não me aguento. Mimir, você nunca contou por que a Freia cuspiu na sua casa. Bom, a Freia me culpa muito pela situação atual dela. E não é totalmente sem motivo. Tudo começou na longa guerra entre os Aesir e Vanir. Antes disso, os Aesir venciam facilmente. Mas os Vanir se mostraram em pé de igualdade, causando um estrago enorme. Os dois lados sofreram perdas tremendas. E para falar a verdade, para muitos de nós, a guerra não era mais divertida, mas sim um desperdício sem sentido. O bom é que vai atualizando aqui, cara. Vai atualizando os lugares que a gente pode explorar depois. Pois é. Foi a gota d'água e o conselheiro mais brilhante de Odin estava decidido a encontrar um caminho melhor. Ele resolveu negociar a paz entre os deuses, Foi meio difícil de convencer, mas Odin acabou aceitando se casar com a sua maior inimiga, uma deusa Vanir. Lendária não só por sua grande beleza, mas pelo talento na magia Vanir, que Odin almejava dominar há muito tempo. Freia casou com Odin? O que ela ia ganhar com isso? Foi um sacrifício para proteger seu povo. Um ato altruísta de amor. Ela merecia mais do que isso, mas é claro que a história não acaba por aí. E depois a gente vai saber, né? Tá bom. Gullvig. Você foi levada deste reino cedo demais. Vocês que andam entre os vivos, minha querida Gullvig me chama. Ela anseia pela paz, mas seus restos estão em pedaços. Eu imploro, tornem minha Gullvig completa. O que é que a gente pega os ossos dela? Que nojo. A magia Seidr de Gullvig não tem limites. Ela pode reuni-los com quem perderam. Sério? Como? Garoto, eu sinto seu luto, criança. Posso garantir que a magia dela é tão forte que cria pontes entre a vida e a morte, mesmo que por um tempo. Garoto, vamos embora. Tá. Depois a gente vai fazer esse favor sim. Eles levaram três ossos da minha amada Gullvig e os espalharam pelo lago. Vai ficar... Aqui eu acho, né? Os favores, ó. Nosso fantasma. Tá, mano. Depois a gente vem e faz tudo isso aqui que estiver pendente. Traga os ossos, criança. Gullvig retribuirá. Aqui eu acho que vai ter uma treta. Se eu não me engano, aparecem uns... uns ogros, né? Alá! Caralho! Mano, na moral. O Mimir gritando, cara. Quando tem inimigo por trás, é demais, mano. Olha lá, ele gritando. Já era. Boa! 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 Aê! Minha bela Gullvig, esse reino sofre sem seu espírito. Vai! O que acha de procurar esses ossos? Por quê? Você não ouviu? Daria pra falar com a mamãe de novo Se a gente ficar de olho em você Procure se quiser, cara Não vou me distrair com essa pompagem E ele sabe o que ele tá falando O que é? Que bom que você perguntou Vou te contar a história Tinha um gigante chamado Taro Um gigante bem gigante Que apesar do tamanho Foi sem dúvida O maior construtor que o mundo já viu O orgulhoso Tamo Esperava transmitir seu vasto conhecimento Pro filho Mas o jovem Rinpo Tinha coração de guerreiro Talvez o pai tivesse medo demais Ou o filho não tivesse medo suficiente Seja como for Uma discussão entre eles fugiu do controle E Tamo, sobrecarregado Tum! Copiou o filho Rinpo fugiu na noite Envergonhado e arrependido Tamo foi atrás do filho Mas em seu estado emocional Logo se viu perdido e sozinho em Midgar Infelizmente ele foi avistado Pela única pessoa que não queria encontrar Enquanto vagava sozinho à noite Tão longe de casa Tor! E aí? O que aconteceu depois? Você vai ver Cara, adoro essa parte Tor o matou Ah não Ele caiu em uma vila? Sim Quando o Tamo caiu Esmagou um lugar encantador Que venerava o deus Vanir em Hort Tor ficou com o crédito Por ter planejado isso Mas na verdade O canalha só teve sorte Um ovo Uma criatura perigosa Vamos derrotá-la juntos Tô junto com você Pronto e pouco agora Toma 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 Ficou preparado Foi Precisamos de um cinzel A ponta de um sim Um cinzel bem gigante Ufa Eles parecem lobos Mas ficam de pé como humanos E são bem mais espertos E fortes e rápidos A pelagem é tão densa Que é difícil abatê-los Eles me lembram um pouco aqueles berserkers Que o papai abateu no último verão Mas são lobos, não ursos É Meus amigos, o negócio está ficando louco E por hoje Nós encerramos o vídeo Tá pessoal Nós vamos voltar no próximo vídeo Nós vamos mostrar exatamente essa parte Esse novo lugar Que nós chegamos aqui Que é o último lugar de descanso Do corpo do gigante Itamur Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo Foi uma hora e meia de vídeo Foi curtinho dessa vez Mas é gostoso e assim Devagarzinho, curtindo, explorando bastante E quem sabe no próximo vídeo A gente pega aí um pouquinho mais Como agora já é um pouquinho tarde Eu tô cansado, eu vou dar uma descansada Mas no próximo vídeo eu quero ver você aqui Firme comigo Se você assistiu até agora Mano, hashtag gigante Pra eu saber que vocês assistiram até agora Beleza? Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar dos sorteios Como também conhecer os bastidores Beleza? Os links estão todos na descrição Pessoal Obrigado mais uma vez por acompanhar Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau! Tchau 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 Tchau